Olá, tudo bem? Eu vi várias pessoas me mandando perguntas no direct do Instagram sobre o produto Bot Million Pro e aí eu decidi fazer esse vídeo. Muita gente tem dúvida se o Bot Million Pro é bom, funciona, dá resultado. Então, com esse vídeo, eu espero ajudar você e todas essas pessoas. Eu tenho duas notícias para te dar sobre o Bot Million Pro, uma boa e outra ruim. Eu vou começar com a boa. O Bot Million Pro, em parceria com esse canal, está com um desconto super especial para quem é inscrito. Então, se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve logo e garante o seu. O link com o desconto está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você não vai encontrar essa promoção em nenhum outro lugar. E a notícia ruim eu te dou no final do vídeo, então fica comigo até lá. Agora eu vou te falar tudo sobre essa nova versão do Bot Million Pro. Ele está repleto de novidades e uma delas é que você vai receber o dobro de sinais em comparação com a versão anterior e com 95% de assertividade. É impossível você não ter resultados. Além disso, você vai ter acesso ao grupo VIP Pro, a gravação das lives, a mais opções de roletas e, além disso, você vai poder concorrer a dois iPhones todo mês. Mas, na minha opinião, o grande diferencial do Bot Million Pro é que você não perde tempo procurando a roleta. Eles mandam o link no grupo. Então, basta clicar e ser direcionado para a mesa de aposta, sem você perder a oportunidade de entrada procurando a mesa. Essa nova função está fazendo uma diferença enorme no meu resultado. Eu não perco mais um sinal. Já tem um tempo que eu adquiri o Bot Million Pro e hoje eu posso falar com toda certeza que foi o melhor investimento da minha vida. E olha que eu já testei de tudo. Roubou de Pix, roubou da Bet365, Betzord, Marketing Digital e nada funcionou para mim. Então, o Bot Million Pro funciona assim, não é golpe, pode ficar tranquilo. Eu comecei com uma banca de R$80, vou até deixar o print aqui. E em só duas semanas, o meu saldo era R$5.300. E agora, no terceiro mês, R$15.000. Isso é incrível. E olha que eu entendo pouca coisa de cassino. A única coisa que eu faço é entrar no grupo e pegar o sinal que o robô manda. Só isso. É literalmente copiar e colar. Se eu tenho esses resultados, você também pode. E se você ainda tem dúvidas sobre o Bot Million Pro, saiba que você pode testar por 7 dias e se você não tiver resultados, eles devolvem todo o seu dinheiro. Agora chegou a hora da notícia ruim. Infelizmente, as vagas do Bot Million Pro são limitadas e já estão quase acabando. Se você ainda não adquiriu o Bot Million Pro, acessa o link com desconto aqui embaixo e verifica se ainda tem vagas disponíveis. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like.